Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal Brush Rush. Boa noite, seja bem-vindo ao Brush News, o único quadro sério deste canal. Tô vingando, não consigo fazer isso não. Você está neste quadro maravilhoso sobre notícias que tem a ver com o mundo artístico. 3D, pintura, qualquer tipo de informação que eu achar relevante pra trazer pra vocês. Vamos testar se esse quadro tem potencial. Você que tem que me dizer aí nos comentários. Ah, e se você tem alguma coisa que gostaria que fosse noticiada por aqui, Guilherme, isso aqui é interessante, você tem que falar disso no Brush News. Manda pra mim lá no Twitter, no arroba canal Brush Rush. Vamos então para a nossa primeira notícia do dia. E não tem outra forma de começar esse quadro aqui sem falar da Tine, que é uma artista que recentemente veio a falecer no dia 10 de fevereiro, por causa de uma complicação de um câncer terminal que ela tinha sido diagnosticada em dezembro. Ela fez uma arte que viralizou também. Ela que tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela tinha um trabalho muito bonito, muito emocionante nesse ponto, que tratava justamente dessas fragilidades. Ela gostava muito do tema de estrelas, de peixes. Tinha um traço muito delicado, muito legal mesmo. Essa até aqui foi uma das últimas artes que ela postou, que foi no dia 5 de fevereiro. E ela veio a falecer, infelizmente, no dia 10. Foi confirmada pelo irmão dela no Twitter. Muita gente tem feito suas homenagens, tem prestado algum tipo de atenção a ela nesse momento, porque é um trabalho muito legal, que impactou muita gente mesmo, que teve um efeito muito legal. Então fica aqui o noticiamento do falecimento da Tine. Parece que essa é a pronúncia que ela mesmo explicou uma vez no Twitter também, que em chinês o Q tem som de CH. Então ela já tinha sobrevivido 4 cirurgias cardíacas, né? Mas infelizmente esse tema virou até um ponto central da ilustração dela, que era a batalha com a doença. Essa daqui é uma das imagens que ela refez na época quando ela anunciou pra internet que ela tinha sido diagnosticada com câncer já no nível muito avançado. Uma imagem que tem rodado o mundo e que é maravilhosa de bonita. A Tine também foi responsável por criar este rascunho aqui, que se popularizou como uma imagem de React pra postar no Twitter e em todas as outras plataformas. E acabou que virou algo que popularizou bastante. Então ela disse que, bom, independente do que aconteça, pelo menos esse sketch vai estar eternamente imortalizado na internet. E é verdade. E vamos para a próxima notícia, falando desse perfil aqui. O Pablo do Abarro, que é um artista 3D e um desenvolvedor de softwares da Espanha, que tá trabalhando atualmente nem criar ferramentas novas pro modo de escultura do Blender. Dá uma olhada no que ele tem aprontado aqui. Fora o trabalho dele, que já é maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha no que ele tem aprontado. Se a gente subir mais ou menos até aqui é onde ele começa a compartilhar algumas das novidades que ele tá tentando implementar no Blender 2.83, né? Que é a versão do Blender que essas atualizações que ele tá trabalhando vão entrar. Uma delas é esse modo de pintura mais mesclado, mais vistoso, mais interessante que ele tá tentando implementar também. Outras coisas muito legais que ele tem feito são essas daqui de refazer alguns dos pincéis de clay strips e outras ferramentas de pintura. Mas principalmente aqui no caso é o tal do snapshot. A ideia de que você pode tirar uma foto de um momento da escultura e utilizar isso pra recuperar depois. Então, por exemplo, ele usa aqui uma esfera, que é um outro objeto. Ele aclopa essa esfera no cubo e depois ele tira a esfera e faz o cubo se transformar na esfera. Ele tá transformando os polígonos do cubo na esfera que já não está mais ali. Será que isso é uma forma de fazer retopologia depois? Tem muitas aplicações possíveis. Você colocar um detalhe no personagem, você pega um modelo 3D diferente e depois só pinta por cima e a topologia que você já construiu vai virar aquilo lá. Pode ser bem interessante. Aqui também tem algumas atualizações no clay strips, que é aquele pincel maravilhoso que assim funcionaria bem melhor do que do jeito que ele é hoje em dia. Então, com certeza, isso daqui vai ser muito útil. Eu tô ansioso pra poder testar isso também. Vamos subir mais um pouquinho, que tem algumas outras novidades. De longe, o mais bizarro que ele fez é esse brush de tecido que é responsivo, né? Ele mistura as dobras, ele não destrói nada, ele surge de forma bem suave também. São vários brushes focados em fazer esse tipo de dobra. É bizarro como funciona bem. Parece muito interessante mesmo. Também tem esse ponto aqui de criar um ponto de tensão e puxar dele, que é muito louco. Parece até que tem um parafuso ali embaixo. Isso aqui é uma cobertura de plástico de algum robô ou algo do gênero. Ele tenta... Ele tenta não, né? Ele mostra aplicando isso nessa calça daqui, ó. Ele puxa pra baixo e faz as dobras. Puxa pra cima e faz dobras. É realmente... É realmente surpreendente. Eu acho que isso daqui vai ser muito legal numa próxima versão do ZBrush... Eu acho que isso daqui numa próxima versão do Blender vai realmente botar ali o ZBrush num lugar pesado. São essas funções de escultura mais orgânica que faz com que muita gente ainda faça várias das etapas no ZBrush. Eu acho que, de repente, o 8.3 já seja plenamente substituível. Hoje em dia já é. Mas talvez seja plenamente... Olha isso que louco. Mano, isso aqui é... Vamos para mais um perfil no Twitter. É assim que eu conheço as notícias do mundo. É no Twitter. Essa é a fonte desse canal. Conheça a Pasquale da Silva, um cara que está desenvolvendo o Mr. Puppet, que é uma luva que mistura animação 3D e fantoche. A ideia é, literalmente, controlar o boneco 3D com os movimentos da sua mão usando aquela luvinha ali. Eu estou completamente apaixonado pela ideia e eu adoraria fazer alguma coisa dessa no canal algum dia. Provavelmente, não seria eu falando aqui. Seria o meu boneco 3D animado com a minha mão, que é maravilhoso. Ele ainda está desenvolvendo essa tecnologia, esse produto, esse software, mas ele já está produzindo vídeos sobre este negócio, juntamente aqui com o Bird New Show, que é o programa do passarinho que ele anima com as mãos. que é muito maneiro, é realmente um passo que pode dar uma acelerada justamente nessa ideia do personagem digital no mundo do YouTube e da internet. Hoje, o que tem muito é esse impedimento. Isso daqui pode ser que leve a animação em tempo real para outro lugar dentro da internet, dentro dessas plataformas aqui. A gente já tem aquele programa que faz o bonequinho do Treta News, né? O Fluffy. E isso daqui eu acho que poderia ser um passo além, ainda mais responsivo, ainda mais interessante. Eu adoraria um negócio desse. E conheça também o Cadete, um artista que está transformando alguns dos seus designs e personagens em um jogo autoral, que ele está desenvolvendo praticamente sozinho. É maravilhoso ver a animação, a pintura, o design dos personagens, é tudo muito, muito, muito bonito. Então, dá uma conferidinha também no trabalho que ele está desenvolvendo. Ele sempre está postando coisas novas dos personagens, das animações e do processo do jogo. Está indo muito melhor do que o meu nesse ponto, em questão de publicações e coisas. Falando nisso, eu preciso criar uma conta para o meu jogo, assim, desse jeito. E aqui também... Olha esse caranguejo, que bonito, cara! Mano, bom demais. Muito bom, muito bonito, muito legal e parece... Me lembrou muito o Rayman no Play 1. Aquele primeiro 3D. Olha isso. Nossa, cara. Muito legal. Muito legal. A estética muito bonita, os controles muito legais, a parte de pintura disso. Que pulinho maneiro. Muito divertido. É incrível ver uma pessoa fazendo tudo isso assim, desse jeito. E essas foram as notícias do quadro Brush News de hoje. Eram coisas que eu achei no Twitter que eu queria comentar. Basicamente isso. E se você tem outras coisas que eu poderia comentar, já fica a dica, manda pra mim no Twitter no arroba canal Brush Rush. Não deixe de dar o seu like se você gostou desse conteúdo. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu e... Falou!